A voz é o principal meio de comunicação de quase todas as pessoas, mas para algumas, no entanto, ela vai além disso, é o maior instrumento de trabalho. Nós, repórteres, por exemplo, utilizamos ela do início ao fim do nosso dia, mas infelizmente muitos hábitos acabam prejudicando a saúde da voz. Tem muitos erros que a gente comete involuntariamente às vezes, como por exemplo, para limpar a garganta não é adequado, pigarrear, tosse também agride, porque a voz é produzida, ela sai o som, o fluxo aéreo do pulmão, passa pelas pregas vocais e é amplificado nas cavidades de ressonância. Então, essas pregas vocais que vibram para produzir o som. Quando você pigarreia, por exemplo, você é como se desse uma pressão, um toque nessas pregas vocais muito brusco, então isso não é bom. Esse ato de limpar a garganta não é bom. Falar muito alto, sem uma amplificação adequada. Um professor, por exemplo, em sala de aula, às vezes tem que competir com ruído de fundo, também não é bom. Tem que se usar um aparelho de amplificação adequado. Deixar de hidratar, falar por longos períodos sem hidratar a voz, é outro erro que a gente comete. Imitar outros tons de voz que não é o seu, também é um erro que às vezes as pessoas não sabem, mas se você não faz os ajustes adequados, coloca quantas vezes em uma tessitura que não é a sua, isso pode lesionar as pregas vocais. Sara de Castro é locutora na Rádio UESB há seis anos e sabe bem qual é a necessidade de cuidar da voz. Por isso, a preparação começa antes mesmo de encarar as três horas no estúdio. Diariamente, inicialmente, repouso. Nada de gelado, absolutamente, e nada de quente demais. Então, sempre uma temperatura adequada. Exercício focal, antes, pelo menos meia hora antes, é importante. Evito o ar-condicionado, somente para dar uma refrescada, mas o ar-condicionado realmente resseca as cordas e resseca bastante as vias nasais. Então, é importante ficar sem o ar. E durante o meu trabalho, bastante água, hidratar bastante, mas isso sempre durante todo o dia. Essa rotina já faz parte da vida de Sara há 35 anos. Por isso, o cuidado nunca é demais. Pelo menos uma vez ao ano, ela procura um médico otorrino para realizar uma checagem geral. Além disso, também realiza acompanhamento com um profissional de fonoaudiologia quando necessário. Então, geralmente, uma vez no ano, eu procuro sempre um otorrino para dar uma verificada geral, dar uma olhada nas cordas vocais, por conta desse risco de calo nas cordas, o uso excessivo da voz, né? E procuro manter sempre a orientação médica, as orientações médicas, né? Sempre aqueles remédios que são necessários, gargarejos, né? Que são importantes para você evitar a rouquidão e evitar a mucosa, né? Estar sempre limpa, hidratada, para manter sempre a saúde da voz. O cuidado é mesmo essencial. Segundo este otorrino, uma rouquidão prolongada, por exemplo, pode ser sinal de um problema mais grave. Isso pode ser simplesmente um abuso vocal, mas pode ser um indício de outra doença. A pessoa pode ter um noro na prega vocal, pode ter um ciso, pode ser uma alergia, um refluxo ou até mesmo uma infecção. Por isso, seja você locutor, repórter, professor, vendedor ou qualquer outro profissional que trabalhe com a fala, é importante seguir as dicas dos profissionais e cuidar da voz. Beber muita água e até a parada para você tomar água, você dá uma relaxada na musculatura. Evitar bebidas alcoólicas como qualquer bebida, principalmente as destiladas, se deve evitar também. Cigarro, fumo, com certeza é muito prejudicial. A questão da postura para falar, manter uma postura ereta é importante. Não falar com ruído competitivo. Se tem muitas pessoas conversando, muito ruído de fundo, você vai falar mais alto para competir, isso também não é interessante. E repousar quando necessário, certo? Usou por um longo período, então tenha um certo repouso para a sua voz restabelecer. E para quem usa profissionalmente, é muito importante o aquecimento e o desaquecimento vocal.